Tem dezenove, processo quarenta e oito mil, zero zero quatro, zero cinco cinco, mil novecentos noventa e quatro, setenta e nove. Alteração do regime de exploração das UHS Alegre, Fruteiras, Jucu e Rio Bonito, otorgados à empresa Energia XSA, localizadas respectivamente nos municípios de Alegre, Cachoeiro do Itapemirim, Domingos Martins e Santa Maria de Getibá, no estado do Espírito Santo. Diretor Lato, doutor Romeu D. Zé Tico Fino. Em 24 de agosto de 2012, a Energia XSA, titulada Contrato de Concessão de Geração de Energia Elétrica 02-2007, requereu alteração do regime de exploração de serviço PULP para a produção independente de energia elétrica das usinas hidrelétricas Alegre, com dois mil e cinquenta e seis quilómetros, Fruteiras, com oito mil e setecentos e trinta e seis, Jucu, quatro mil e oitenta e quarenta e Rio Bonito, vinte e dois mil e quinhentos, apresentando parte da documentação necessária à instrução processual, complementada em quinze de janeiro de 2013. A empresa solicitou ainda que esses empreendimentos sejam classificados como PCH. A SCG analisou o assunto e opinou favoravelmente ao atendimento do pleito da requerente, conforme consta na nota técnica de 58 de 14 de fevereiro de 2013 da SCG. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de caso simples e considerando que a empresa atendeu às disposições da resolução número 467, conforme atestado pela SCG, a Procuradoria apenas vestiu a minuta de resolução. A resolução normativa 467, 6 de dezembro de 2011, estabelece os requisitos e critérios para a comedição do regime, modificação do regime de exploração das concessões de aproveitamento hidrelétrico, nos termos já mencionado no processo de número 17 e das leis relacionadas. De acordo com a SCG, a Energeste atendeu aos requisitos e critérios para a modificação do regime de exploração das concessões, das usinas em análise, por serem resultantes da segregação de atividade da antiga empresa Espírito Santo Centrais Elétrica Excelsa, que era explorado por essa empresa. nos termos da resolução autorizativa 164, 25 de de abril de 2005. Quanto ao enquadramento com o PCH, verifica-se que as usinas em questão atendem aos termos da resolução 652, 2003, considerando a potência instalada e a área do reservatório. Aí está cada uma delas com a potência instalada e a área do reservatório. Todas elas, portanto, enquadráveis com o PCH. Assim, uma vez enquadrados com o PCH, as usinas passam a fazer jus ao percentual de 50% de redução a ser aplicada as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição, em conformidade com o que dispõe lá na Lei nº 9.427. Quanto ao recolhimento da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, ressalta-se que, como as usinas Alegre, Fruteiras e Jucu atualmente possuem uma potência instalada inferior a 10 mil kWh, elas já são isentas do recolhimento desses encargos, nos termos do que dispõe o artigo 4º da Lei nº 7.990, de 1989. Com relação ao HR e o Bonito, mesmo enquadrado com o PCH, deverá continuar recolhendo a compensação financeira, uma vez que sua potência instalada é superior aos 10 mil kWh. A usina entrou em operação comercial em 1º de janeiro de 1959, portanto, anteriormente à data definida na Lei nº 9.427, que trata das condições para isenção desse recolhimento. Com relação ao pagamento pelo uso do bem público, a concessionária recolherá à União parcelas mensais, equivalente a um 12 avos, do valor do pagamento anual do uso do bem público. O valor do pagamento pelo uso do bem público será atualizado anualmente de acordo com o IPCA, outro índice que vier a sucedê-lo. De acordo com as cálculas efetuadas pela SCG, com observância do critério estabelecido no artigo 4º da referida resolução, os valores a serem recolhidos anualmente, atingidos ao BP, são os apresentados no quadro a seguir. Aí tem o quadro que mostra o valor do BP para cada uma delas. Como somente parte das usinas abrangidas pelo contrato de concessão terá seu regime alterado para produtor independente de energia elétrica, faz-se necessário celebrar termo aditivo ao referido contrato, formalizando a segregação das centrais geradoras e a assinatura de um novo contrato de concessão de uso do bem público, que passará a regular autógrafo sobre o novo regime de exploração. Por fim, é importante salientar que toda a isenção e desconto decorrente da modificação do regime de exploração, oferido pelo aproveitamento do elétrico, que tenha celebrado o contrato de compra e venda de energia elétrica com o concessionário de distribuição, nos termos do inciso 2 do artigo 2º da Resolução Normativa 167, de 2005, ensejarão a redução das tarifas de energia elétrica estabelecida ao respectivo contrato, visando a modificidade tarifária. De acordo com o exposto dos documentos constantes do processo, voto por aprovar a minuta de resolução autorizativa anexa com o objetivo de alterar o regime de exploração das usinas hidrelétricas Alegre, Fruteiras, Juru e Rio Bonito, otorgadas à Energia SSA de Serviço Público para a Produção Independente de Energia Elétrica. Enquadrar as UHEs, Alegre, Fruteiras e Rio Bonito como PCH. Estabelecer em 50% o percentual de redução a ser aplicada as tarifas de uso do sistema elétrico de transmissão e distribuição para o transporte de energia gerada pelas referidas usinas e aprovar as minuta de termos aditivos ao contrato de concessão de geração nº 2 de 2007 e do contrato de concessão do uso do bem público a serem firmados com a Energeste, que visam respectivamente. Se agregar e regular a exploração das UHS Alegre, Fruteiras, Juru e Rio Bonito. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O diretor de Turismo decidiu aprovar a minuta de resolução que altera o regime de exploração das usinas hidrelétricas Alegre, Fruteiras, Jucu e Rio Bonito, otorgadas a Energeste e a SEAD, Serviço Público para a posição independente de energia elétrica, com os demais detalhes colocados no voto do relator.